Fefo! Você... Que você é army, já sabemos. Muito. Eu sou, eu sou muito army, minha colcha da cama é do BTS. Mas gostaria de indicar você escutar a música God's Menu, do grupo Stray Kids. O fandom é legal e tem muito Stay, fandom que é coruja. Eu te acompanho há muito tempo e te amo muito. Tá bem, vou assistir. Prometo. Um beijo pra todo mundo que é Stay. Um beijo no coração de vocês.